E ae galera, beleza? Boa noite a todos! Estava acompanhando o Freeclass, tinha uma galera meio brava que estava passando o vídeo Mas a gente estava terminando os últimos ajustes aqui, então nada melhor do que deixar algum conteúdo passando para vocês Enquanto a gente terminava os últimos ajustes, preparamos uma aula bem bacana para hoje Vocês puderam escolher o tema, foram quatro opções, vocês escolheram o tema Teamplay e funções em game Que é um tema bastante interessante, então nós vamos trocar uma ideia sobre isso Chama a galera aí do seu time, vai ser um papo bem bacana E a primeira parte, acredito que vocês nem imaginavam como vai ser, mas vai ser muito bacana Preparei alguns temas para a gente debater aqui, então vamos começar em instantes Para quem estava acompanhando, o Freeclass número 1, ele tratou a respeito de recoil e movimentação Quero saber do chat aí, quem é a galera que conseguiu colocar isso em prática Quem testou isso no DM, quem conseguiu colocar essas dicas que eu dei ali Quem conseguiu fazer aquele esquema da fama, que é aquela abaixada no terceiro tiro, no terceiro burst Quem testou essas coisas e deu certo ou não Então é interessante vocês me dizerem isso E vocês também prestar atenção no treino de vocês, essa é uma parte bastante interessante Uma galera aí que fez, uma galera que não fez E quem não tinha feito nada ainda, acabou de ver o vídeo então Além de estar esperando, agora acompanhou um vídeo interessante Bom, então vamos lá para a nossa apresentação Vai começar agora A primeira coisa que a gente vai deixar começar falando é a respeito da votação Do resultado dela, muita gente votou Essa imagem foi salva, acabei de colocar na tela a votação que aconteceu Ela pode estar um pouquinho mais atualizada agora, um pessoalzinho já pode ter votado Agora tem 1850 pessoas, quando eu tirei a imagem tinha 7 pessoas a menos Então a gente vê, o primeiro tema era uma aula na inferno Uma entrada na B1, que é muito bacana de ser feito Embora a galera ache que esse tema seja bastante simples, é um tema bastante completo Dentro da Games Academy nós temos isso muito completo E tem algumas dicas, algumas noções que você pode ter para entrar B1 na inferno muito interessantes Então seria uma aula muito bacana também Então pode rolar isso em uma outra oportunidade A segunda opção foi os varados da NUC NUC é o mapa que nós vamos começar a abordar a partir de segunda-feira na GA Começa mais um ciclo de aulas no dia 5 Ainda dá tempo de entrar para quem tiver vontade E esse é um tema interessante, vai com certeza ter uma aula dessa dentro da Games Academy Sobre os melhores varados da NUC, tanto de TR quanto de CT No terceiro assunto, nós tivemos 364 votos, 20% Foi a terceira mais escolhida, que é a respeito do sistema financeiro Uma coisa muito interessante, você saber quando vai ser eco do seu adversário, quando vai ser armado É uma aula bem bacana também, inclusive já foi dada aí um tempo atrás Durante algum campeonato que a gente estava fazendo, acho que foi durante a última liga Esse tema foi abordado e a galera gostou Pessoal que acompanhou aquela transmissão ao vivo deve ter visto isso Mas vai ter É um bom tema para uma futura aula E a vencedora, a última e não menos importante Que por sinal se mostrou a mais importante É a noção de team play e função em game Clutcher, intro killer, suporte, costinhas e muitas outras coisas Nós preparamos uma aula nesse quarto tema Ela teve 792 votos, 43% da preferência E nós preparamos um bate-papo inicial a respeito desse assunto E nós vamos começar isso agora Comigo, Vipão, fala aí Vipão, beleza? Opa, seu só um soprinho Vip, fala aí conosco E aí galera, tudo bom? Não estou te ouvindo não, fala aí Você não está me ouvindo? É cara, eu te mutei, pera aí Ah, é que você me mutou, Vip Não, não me muta, não me muta Pois é, a gente está separado agora A gente está separado mais perto É, ó, pra quem não sabe O Vip, ele mora aqui, nós moramos juntos aqui em Curitiba E ele saiu aqui do quarto, ele foi pro outro quarto Pra poder ficar lá de boa, só escutando Vipão, vou tentar segurar o V aqui pra falar com você Mas ó, se eu te esquecer em algum momento, você me avisa A galera está falando que canta aí, Vipão Ah, é verdade, cara, eu cantei Aline Barros A galera adorou, velho Meu Deus do céu Velho, Vip, para de falar Vamos começar a apresentação Então galera, assunto escolhido hoje Teamplay e noção em game E o nosso primeiro papo vai ser sobre liderança Vai ser sobre um líder Eu anotei aqui uma definição de líder Que eu acho interessante Um grupo, seja num esporte, seja numa profissão Precisa de alguém que vá canalizar as ideias Que vá dar uma direção pra equipe Alguém que vá conseguir fazer com que as outras que dependem dela Fiquem motivadas, que se organizem Que estejam unidas por um único ideal Então, o primeiro papo nosso aqui vai ser sobre líder e liderança E você que toca Counter Strike Pra você saber se você tem essa característica Você vai, se você tem já A ideia de coordenar o seu time Tanto taticamente quanto fora dele Já é algum indício de que você tem algumas características de liderança Que você tem alguma coisa aí dentro de você Que faz de você um líder O Vip já trabalhou em várias empresas Grandes, por exemplo O Vip já trabalhou na faculdade da Yanguera Que é uma puta de uma empresa gigante Ele sabe muito mais do que o sobre liderança E Vipão, o cara que tá aqui dentro do CS Que tá tentando fazer alguma coisa Que tá organizando a equipe dele Já é um indício, né Vipão? É, o papel de... Na verdade a diferença A gente brinca bastante com relação a líder e chefe É que o chefe manda, né E o líder ele te orienta Ele fala e você segue, cara Você tem um ideal ali Então, é mais ou menos essa diferença Às vezes os caras te confundem um pouco, né O que que... O papel de falar assim Cara, isso daqui que você tá fazendo não tá certo, velho Você tem que fazer assim, assim, assado E o cara vai ser tipo Poxa, esse cara é meu líder, velho Eu vou seguir ele, entendeu? E o chefe não, cara O chefe chega e fala assim Velho, você tem que fazer isso, ponto, ponto Porque quem manda aqui sou eu, velho Então, isso é uma coisa muito importante Que você tem que levar pra um time Porque o papel de líder Ele é muito importante dentro de um time Imagina que quando a gente tá falando Sobre team play A gente tá lidando com pessoas, né E pessoas, você tem que aprender Algumas coisas básicas, assim Principalmente a parte de liderança Porque vai fazer uma diferença enorme Às vezes num momento que você fala assim Cara, você tem que fazer dessa forma Assim, é melhor e tal Confia em mim Então, pro cara confiar em você Ele tem que te respeitar E um chefe, um cara que manda Não consegue ganhar esse respeito E o líder sim Entendeu? Esse é um passo bem interessante E agora nós vamos tentar pensar Nessa parte do líder O VIP comentou Ele é importante dentro do esportes Todo time tem um líder E as funções do líder Nós colocamos algumas aqui Destaco aqui Manter a harmonia da equipe E você para pra pensar No que aconteceu com o play art O fim do play art O fim do play art Foi por falta de harmonia da equipe Numa hora delicada Numa situação Onde exigia Que a galera Tivesse uma harmonia Fizesse um esforço E se preocupasse com o que tava acontecendo Pra gente resolver os problemas E continuar E por falta de harmonia Acabou Com o fim da equipe Do play art Que era uma equipe muito promissora De CSGO Então Eu sou Eu particularmente Cara Sou uma pessoa que Tem algumas características De liderança Eu me preocupo muito Com essas coisas Eu sempre Em situações problemáticas Assim Que tento resolver Eu sempre estou tentando amenizar E com o play art Foi a mesma coisa Eu tentei Também Tentar Corrigir a situação Não fui capaz Infelizmente Lógico Nem sempre Isso depende Só de uma pessoa Mas É onde eu consigo ver Um exemplo Bem claro E recente Pra vocês Sobre a importância Da harmonia Num time Um outro tema Bastante Um tópico Que a gente colocou Que é utilizar Os recursos humanos Disponíveis Essa palavra Recursos humanos Aparece bastante Nas profissões Aparece bastante Nas empresas Até existe O RH Das empresas Que a galera chama Que é justamente O recurso humano Porque cada pessoa É diferente da outra Então você quando está Num time Você tem que identificar Como é que as pessoas são Qual é mais suscetível A tal coisa Qual tem uma característica Mais interessante Para cuidar de tal coisa Vamos conversar sobre isso ainda Então você tem que saber O que você tem em mãos Então um cara Que vai ser o capitão De um time Que vai ser o líder Da equipe O cara que vai cuidar De uma organização Ele tem que entender O que está nas mãos dele Tem que ver Quem são os players Para tentar usar Da melhor maneira Imagina que você Como organização Como equipe Vocês tem um objetivo E a pessoa Que tem esse conhecimento Dos recursos humanos Ela direcione Por isso que é muito papel Função do líder Porque ela direciona Todo aquele grupo De pessoas Para aquele único objetivo Porque ela sempre Está trabalhando isso em mente Então recursos humanos É você conseguir Gerir pessoas Seguindo um objetivo Para alcançar aquele E olha Isso eu acho que é Uma das coisas mais difíceis Lidar com as pessoas Sério é uma arte É muito complicado E isso é muito importante E outra função do líder Mais especificamente Aqui para play sports Lógico que não deixa De estar nas outras Características de outras coisas Empresas e tudo mais É organizar A parte in game Out game Ou seja A parte específica Que nós vamos usar Dentro do CS Dentro do League of Legends Dentro do Dota 2 Qualquer jogo que você jogue Em equipe Com a parte out game Então você tem que Conseguir organizar isso Nós vamos bater um papo Sobre isso também E planejamento galera O planejamento O foco É onde se encontra A maior dificuldade Da liderança A maior dificuldade De um grupo de pessoas Porque o time de CS É diferente Um cara que participa De um time de CS E um cara que é tenista Por exemplo O tenista joga solo O cara que joga Starcraft Joga solo Ele entra para jogar É ele A mãe dele torcendo Na casa dele Contra o outro Não tem relacionamento Com uma outra pessoa Ajudando Lógico Existem casos Que os caras são treinados Por outra pessoa Tem companheiros de time Mas na hora Não vamos ver O cara está sozinho Depende só dele E ele acaba não passando Por experiências De relacionamento Com outras pessoas E o planejamento Pega no seguinte Como é que você faz Para cinco pessoas Estarem sintonizadas Estarem com foco Em montar uma equipe Em manter essa equipe Funcionando E como é que você consegue Lidar com as coisas Que saem do planejamento Porque quando você Entra no campeonato É para ganhar É ganhar a experiência Tentar ganhar o campeonato E muitas vezes Isso acaba saindo de linha Vou dar um exemplo agora Por exemplo Do Ability Five Que é o time que estava No campeonato da Games Academy Na liga interna E Estava indo bem no campeonato Passou a primeira fase Foi muito bem na fase de grupos Chegou Na Chegou na parte Dos playoffs Teve um problema Que um jogador Acabou utilizando o admin Sem querer Acabou esbarrando no botão E por regras Na organização O time dele acabou Perdendo essa partida E acabou prejudicando Eles no campeonato Então é uma coisa Que foge do planejamento Como é que os caras Vão lidar Com isso Qual vai ser a reação Deles com o time Após um acontecimento desse E o planejamento do líder Tem que ser esse Ele tem que conseguir Mesmo Nos momentos difíceis Dar Um suporte Conseguir voltar Fazer a galera voltar ao foco E é uma frase interessante Que a gente colocou aqui Que é o planejamento É essencial É uma liderança de sucesso O planejamento É o preparo Para o sucesso E quem fracassa Já no preparo Está se preparando Para o fracasso Então se você não se prepara Se você não planeja Você está Fadado A fracasso Exatamente Tem muito estudo envolvido Não adianta você Só chegar no PC Jogar e achar Que você está pronto Para ser um profissional Para poder disputar Campeonato lá fora Então Você tem que ter Um planejamento Isso é para qualquer coisa Na sua vida Tudo que a gente está explicando Aqui Acho que é importante Servir como introdução Tudo que a gente está falando Aqui para vocês É uma coisa que Claro A gente tem lá O objetivo gamer Tentando colocar Algumas características Gamer Mas isso daí Você vai levar Para o resto da sua vida Vai ser na empresa Vai ser dentro da sua casa Com seus amigos Amigos de escola Qualquer lugar Funciona do mesmo modo É uma regrinha padrão Para todo mundo Exatamente Sim Com certeza Outro assunto Que a gente estava conversando É sobre os tipos de liderança Existem líderes e líderes Existem pessoas Que são diferentes Nós colocamos aqui Como liderança institucional Aquela que é exercida Pela instituição Ou seja O cara da igreja O papa Ele é o líder da igreja Pela função que ele está O pastor Na sua igreja Um negócio um pouquinho Menor O início de estado Secretário de governo Então é a posição dele Que faz ele ser um líder Então se o cara chegou até lá É lógico que pode ter sido difícil Ele já teve que mostrar A característica da liderança Mas ele é o líder Pela posição que ele está Existe a liderança democrática Que é aquela na qual O líder sempre procura ouvir E dar atenção aos seus liderados Ou seja É uma democracia Não é um negócio Que o cara manda Totalmente Que ele vai dizer A risco que tem que ser feito Ele vai escutar As melhores opiniões Ele vai tentar pegar O que há de melhor Em cada assunto Em cada opinião Em cada pessoa Que está passando isso para ele Vai envolver elas Nas decisões Fazendo com que todo mundo Participe disso Essa é uma das melhores lideranças Elas que mais tendem A dar certo Uma outra liderança É a natural Aquela Exercida pelas qualidades Naturais e dispensáveis A liderança E presentes na vida do líder Líder de governo E tudo mais Esse tipo de coisa Uma liderança aqui Interessante Que a gente encontrou É a license fair É bom a gente explicar O que é esse termo Antes da gente falar Sobre essa liderança Esse termo É um termo Utilizado pelo Adam Smith Ele foi Ele é reconhecido Como o pai Da economia moderna Ele sugeriu O liberalismo econômico O que é o liberalismo econômico Na época de 1800 Por aí Esses anos A galera Estava reestruturando O capitalismo O modo de vida Que as pessoas vivem Vendem as coisas Do jeito que funciona A empresa E tudo mais E o Adam Smith Ele colocou Em teoria Que A economia Deveria ser Autossuficiente Você não deveria ter Intervenção do Estado Na economia Você tem que deixar As empresas Se virarem É mais ou menos Como se ninguém Fosse Colocar O Estado Não vai ficar intervindo Tentando resolver O problema de empresas E tudo mais Então É mais ou menos Por esse sentido Que é a liderança Life is fair E aqui Ela é colocada Com um significado Bastante negativo Então Essa expressão É de origem francesa Significa deixar fazer O lema da frase é Deixa como estar Para ver como é que fica Exatamente Deixa a economia Funcionar Para a gente ver Como é que ela vai ficar E aqui o cara coloca Que geralmente fica pior O life is fair É um procrastinador O que é que a pessoa Que fica procrastinando Ah Daqui a pouco eu faço Ah Tem que ver uma demo Ali com o meu time Ah Por que a gente vê Ah hoje tem treino tático Ah Vamos dar uma jogadinha aqui Vamos jogar um mapa Aqui tem um time chamando Não tem porque a gente Não tem porque a gente Fazer um tático agora Vamos jogar Vamos dar uma jogada galera Pô Para que ficar Para que ficar treinando Porque é tático Vamos direto Então Aí você já vê um exemplo Relacionado com a gente do CS Tá Então ele não orienta seus líderes Não traça planos Não toma decisões E não aponta os caminhos Enfim Ele não faz nada Tem uma pesada aí No líder Life is fair E realmente cara No CS isso acontece muito Os times que marcam treinos táticos Que a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho Acabam deixando isso de lado E as vezes faz falta Aquele cara que marca um treino Antes do campeonato Na hora de Entrar com a galera Mia o treino Então E isso vindo de um líder É muito pior né Vipão Porque reflete nas outras pessoas É você tem um cargo de responsabilidade As pessoas Elas ficam te aguardando E isso é muito comum nos times E isso é muito comum nos times Porque sempre tem alguém que acaba encarando uma atividade ali E você fica meio que no respaldo dele né Fica lá aguardando Exatamente E se o líder é um líder Life is fair aí Putz aí Com o fracasso da sua equipe É evidente que vai acontecer Exatamente Uma outra liderança é autocrática Aquela onde o cara não abre espaço para opiniões dos outros Então é mais ou menos E isso acontece muito no CS cara Esse tipo de liderança autocrática É a que eu mais encontro nas equipes Que eu mais encontro nos jogadores E eles não Esse tipo de postura Que o cara não está aberto a uma opinião Normalmente não acontece comigo né Porque eu teoricamente sou um cara que entendo mais de quem eu estou ensinando Então supor que o Vip vem ter uma aula comigo Ou a gente vai trocar uma ideia sobre CS Na maioria das vezes o Vip não vai bater boca comigo Porque pô Fale O cara sabe jogar CS O cara dá aula Já jogou um monte de campeonatos mundiais Então Ele tem na minha opinião Como a correta sobre CS Então As pessoas não tem esse tipo de debate comigo Esse negócio de ficar duvidando do que eu estou falando Mas entre elas Os caras duvidam muito Então vou te dar um exemplo Jogadores CS aí que estão no mesmo time Às vezes os caras vão Às vezes os caras vão fazer uma tática Pô Aí o moleque está querendo botar tática lá para o time dele Está querendo organizar a equipe Ele é o capitão do time E velho O cara dá uma opinião Pô Achei que a tática não ficou legal assim Não não Tem que ser assim Tem que ser assim Não é assim Já vi Já vi Tenho certeza Tipo O cara não sabe conversar com o cara Não sabe por exemplo Sugirir Vamos testar assim Se não der certo A gente tenta do seu jeito Vamos fazer um treino tático aqui hoje No jeito que eu falei Se a gente ver que não está pegando legal Vamos testar o seu Por exemplo Esse seria um líder democrático Agora o líder autocrático Que é o que eu mais estou acostumado a ver E que é um problema gigante É esse cara que Simplesmente Quer mandar Não não Do meu jeito aqui Não tem o que você ver É assim E quer ser o dono da palavra É Se você encontra essa dificuldade Por exemplo De você aplicar alguma coisa Que você acredita É porque você não está Não está exercendo o papel de líder corretamente Entendeu Porque o papel de líder É o cara realmente confia No que você está fazendo Entendeu Mas a gente está claro Colocando aqui os tipos de liderança Porque vocês têm que fazer alguma escolha Do que vocês vão ser Entendeu Qual vai ser o tipo de líder Que tipo de líder você é Então Às vezes tem alguns momentos Que você acredita tanto Que você realmente tem que impor Não velho Tem que ser assim e assim assado E aí quando você não tem Toda esse histórico Que você não consegue ter O respeito da galera É porque você não está Se não atingir Você ainda não pode se considerar um líder Entendeu É o meu modo de pensar Eu acho que Eu concordo Às vezes você pode até achar que é líder Mas ainda você não é um líder Entendeu Exatamente E a outra paternalista aqui É quando o cara É aquele tipo de líder Isso aqui a gente está muito acostumado E vem competições de CS Esse negócio de liderança com paternalista É aquele negócio que a gente está acostumado E vem competições de CS De menores de expressão E às vezes até nas grandes É aquele tipo de liderança Na qual se trabalha motivado Por simpatias e antipatias Ou seja Amigos e inimigos Geralmente Esse tipo de líder Obtém o apoio dos amiguinhos E por vezes nem desses O que acontece Quem nunca jogou o campeonato aí Que o dono do campeonato Vai lá E faz uma tabelinha Um pouquinho melhor Para o time do amigo dele ali Ah Ele é o líder do campeonato Ele vai E ele faz um esquema Para que o time escolha O mapa que o time prefere Ah Ele faz um esqueminha Para que a galera faça Um Entre no TS Dos caras E tem alguém escutando Um juiz escutando Então Esse tipo de liderança Das pessoas que são Donas do camp Então elas estão influenciando Um número de gente Muito grande Quando eles tomam Esse tipo de postura Acaba perdendo a credibilidade E acho que é mais ou menos Essa linha É uma liderança Não muito positiva Não é nem um pouco positiva Inclusive Você Você dá margem Para criar muita desavença Internamente A gente Claro O Fallin usou O exemplo aqui De uma competição De você estar favorecendo Mas isso pode acontecer Internamente Quando você tem aquele Como que o pessoal fala Quando é um grupinho Fechado Esqueci o nome Tem uma panelinha E você precisa Completar com alguém Enfim Você favorece Essa panela Então Você tem O objetivo Sempre tem que estar Em evidência Você tem cinco integrantes Na equipe Você está liderando isso Você tem que fazer Você tem que se esforçar Ao máximo Para que você consiga Encaixar esse objetivo Na mente de cada pessoa De cada integrante Da sua equipe Exatamente E vamos O que é que Quer completar alguma coisa? O Fallin está falando Uma coisa Organizacional Eu estou falando De equipe fechada Então Para vocês verem Que dá para aplicar Todas essas regras Em qualquer Em qualquer Qualquer situação Com certeza Agora nós vamos Começar a falar Da organização Ingame Tá Quando a gente Colocou o tema A disposição Para vocês votarem É noções de team play E funções in game E para você ter team play Você precisa começar Já Pensando nessas coisas Responda essa pergunta Capitão e líder São a mesma pessoa? O cara que vai passar As táticas do seu time E o líder da equipe São as mesmas pessoas Ou eles podem ser diferentes? Qual é a sua opinião? São as mesmas pessoas ou não? Sim ou não? Essa pergunta é para a galera do chat Exatamente Para a galera do chat Sim ou não? Tem que ser a mesma pessoa O capitão e o líder Ou não? O MTT acha que sim O maioria da galera acha que não O maioria da galera achando que não O Esmice falando que pode Olha eu gostei da resposta Do Esmice aqui Ele falou que pode ser diferente Exatamente O líder Ele pode ser o capitão do time Mas o capitão Não necessariamente é o líder Eu colocaria assim Não necessariamente o cara Que vai passar as táticas Eu acho que essa conotação é boa O líder Ele pode ser o capitão do time Mas o capitão do time Não necessariamente é o líder O maior exemplo disso aí É o meu próprio exemplo Eu que joguei no time do Complex De Fire Gamers Mandic Play Art E Alguns momentos Principalmente no começo Quando eu entrei no Fire Gamers Que eu não tinha moral Para ser capitão E muito menos líder do time Quando eu entrei no Fire Gamers Você acha que eu entrando lá Com quatro caras Que eram muito melhores do que eu Quatro caras Que já tinham jogado Tudo que dissesse Que tinha para jogar no mundo Você acha que eu ia chegar lá E ia ficar pagando De super boss De líder De capitão De alguma coisa Cheguei lá Escutando Aprendendo De todo mundo Pegando o que cada um Tinha para me ensinar Prestando atenção Com o tempo E com as minhas ações Eu fui conquistando Espaço entre os caras Fui conquistando espaço Fui Ganhando o respeito Dos caras que estavam lá E o capitão do time Sempre sendo o NAC No começo do nosso time O capitão do time Era o NAC Até porque logo no começo Do Fire Gamers O Bit foi para o MBR Não sei se você lembra disso daí Quem veio para o nosso time Foi o PRD Então o capitão da nossa equipe Era o NAC Naquela época Liderança também com o NAC Ele que estava por trás das coisas Ele que estava decidindo as coisas Pelo time Ele que estava fazendo de tudo Pela equipe E quando foi passando o tempo Foi passando em 2010 Fui ganhando mais vivência com os caras Eu comecei a ir pegando um pouco mais Esse negócio de liderança do time Comecei a apresentar projetos para os caras Apresentei o projeto da Games Academy Eu com o Bruno O Bruno me ajudou muito nisso Na GA O NAC também na GA Mas principalmente o Bruno Ajudou muito na formação da Complexity House Que foi lá em São Paulo Que a gente fez a casa do Complexity Eu e o Bruno Eu fui ganhando um pouco de respeito dos caras E hoje No final do nosso time E agora nos últimos tempos Eu posso dizer com clareza Que eu era o líder da equipe Era o líder da equipe no Play Art Eu estava por trás das ações Estava procurando a galera Mas não necessariamente eu era o capitão O Bit foi capitão durante muito tempo Nesse período E lógico Eu fui capitão algumas vezes também Mas não precisa ser necessariamente a mesma pessoa A liderança você conquista com os seus atos Perante a galera que está no seu time E capitão é uma decisão dentro do jogo Ali é para o melhor recurso Para você melhor aproveitar Dentro do jogo A equipe conseguir fazer vencer Fazer a equipe vencer É a maior importância do capitão Algum algo para comentar sobre isso, Vipão? Não, não Você está certinho, cara É isso mesmo Só aí Tem um O Lucas aqui Ele acabou Engraçado, né, cara Que o Lucas Ele é tão novo O Lucas Criato E É uma definição, né Claro Que tem muito mais coisas Mas ele falou assim O líder é aquele que realizou o time O capitão é que ele tem mais vontade de falar Ele tem habilidade de passar tágico, etc Claro que não é só isso Mas pelo menos ele está entendendo Um pouco o que é a diferença Uma outra mensagem que eu ouvi O LP Max falou que um bom exemplo de líder Era o Kiko Olha, o Kiko Eu não conheci ele Nos seus tempos áureos O tempo que eu me BR Do Kiko O Kiko é bem mais antigo Do que eu jogava E foi um puto no jogador Nos melhores jogadores do Brasil E não conhecia ele Em termos de liderança Naquela época Mas o que eu conheço Do Kiko É um pouco negativo Até posso estar sendo um pouco injusto De falar disso Mas a única coisa Que eu tenho recente Do Kiko Da minha época Foi a viagem Que eles fizeram com o Spaka Que eles foram pra Barcelona Lá Foram jogar na Espanha E o time perdeu A entrevista do Kiko Foi passando Todas as responsabilidades Da derrota Pra cima do Spaka Ele falou que o Spaka Era um jogador novo Não tinha ido bem Eles tinham perdido por causa disso Ou seja Não é uma atitude legal Do líder Transferir a resposta Numa entrevista Pra alguém Do time Passando a ajuda Do cara Então imagina Que eu vou Exatamente Né Vipom Foi um bom ponto Desculpa te interromper Na verdade A falha Foi do líder Cara Entendeu Não foi do jogador Porque o líder Ele tem que estar preocupado E enfim Ele tem que Tem que chegar Ao objetivo dele Eu estou tocando Nesse ponto Há muito tempo E que é muito importante Isso Se ocorreu algum tipo De fracasso Foi dele mesmo De que ele não conseguiu De fato Liderar Os demais jogadores Eu acho Que é um pouco de justiça isso O cara pode jogar mal Tipo assim Não cabe ao Kiko Fazer com que o Spocker Jogue bem Lógico Dentro do jogo Nas funções Ele tentar resolver isso Para o cara aproveitar melhor Ele tudo bem Concordo Mas tipo Não é uma ação De um líder Que está querendo ganhar o grupo Que está querendo fazer o time Continuar Você simplesmente falar Ah velho Perdemos esse campo aqui Culpa foi de fulano Você tira das suas costas Toda a responsabilidade Transfere para alguém Faz com que todo mundo Fique achando O que você está falando Que tem alguma coisa É o tipo de coisa Que você resolve Dentro do grupo Você fala Galera O time não jogou muito bem Galera Não conseguiu fazer O que foi proposto Aí dentro dos bastidores Ele fala O Spocker O que pegou Esse jogo Achei que você não foi muito bem Isso sim Assim ele vai ganhar O respeito do Spocker Não do jeito que ele fez O Ripe Então mas aí eu vejo De uma forma Que o cara está tentando Ele está tentando conquistar Dentro do time dele Ele não está sendo muito honesto Eu acho que a partir do momento Que você entende Que o seu papel é líder Entendeu Você tem que assumir Que velho Se alguma coisa Não chegou no objetivo Da equipe A equipe não está bem É porque eu não estou conseguindo Descer bem o meu papel E isso é um senso crítico Que você tem que ter Não é uma coisa ruim É difícil encontrar isso Difícil encontrar isso Exatamente Por isso que E claro Eu estou levando A parte corporativa Por isso que o papel De líder em empresas É uma coisa muito essencial Porque imagina Se uma equipe inteira Falha Você afeta financeiramente Enfim A estratégia de toda uma Em companhia Ela é muito importante Não é uma brincadeira A gente acaba levando O CS como brincadeira Mas se tem um time Que está lá fora Imagina o quanto Que os caras não lutaram Para conquistá-la Está lá fora Se o líder Não exercer o papel Inteiro na equipe Não conseguir interagir Conseguir atingir O que ele quer Com cada integrante Porque claro A gente tem A noção do líder Olhando para a organização E tem um líder individual O líder tem que ser individual Com cada player do time Exatamente Eu concordo Mas é Só comentando aí O comentário que tinham feito Sobre o Kiko Então lógico Ele pode ter sido Um líder Que eu não conhecia Essa parte dele Nos seus tempos áureos Mas a visão que eu tenho Sobre O mais recente dele Que foi essa participação Nesses últimos campeonatos Isso foi em 2008 Por aí Foi um pouco negativa Nesse sentido De que o líder Ele também não fica expondo As coisas internas da equipe Ele tenta resolver isso Internamente De uma maneira que Segura aí O respeito aí Da galera Do próprio time E falando sobre as soluções Do jogo Agora galera Vamos começar a bater Um papo agora Mais em game Sobre o CS Vamos pensar Quando você botar um time Vamos pegar um time Aqui agora O time está saindo agora Do forno Eu, Vipão, Hent E mais duas cabeças Então a gente vai montar Então a gente vai montar esse time E eu vou começar a estruturar A gente para jogar um campeonato Primeira coisa galera A gente precisa ver Na primeira classificação Quem são os possíveis snipers No CS falando isso E quem são os possíveis assaltos Se fosse pensar em algum outro jogo Por exemplo Dota e LoL Você ia pensar Quem são os caras Que tem mais talento Para ficar de carrier Que tem mais características Daquele jogador Que fica farmando o jogo todo E tenta levar até o final Para vencer E do cara Que tem mais noção em game Para suporte Para fazer mais wards Aquele cara Que é um pouco mais limitado Em termos de micro Para pegar heroes mais fáceis Teoricamente Que são os suportes Lógico Não que seja fácil jogar de suporte Mas você tem que ver ali O que você tem em mãos Para usar No CS Você precisa ter O AWP principal O AWP secundário E a Assault Os caras vão jogar de Assault Que são os caras Que jogam de AK, Colt e tudo mais Os AWPs Eles vão jogar de Assault também Só que na hora De definir táticas Definir estratégias Eles vão pegar O seu lugar de Sniper Então isso é importante Então quando a gente vai montar Um time aqui Eu falo Vipão Eu sou o AWP principal Você é o segundo Sniper Então táticas que precisam De só um AW Quem vai puxar sou eu E uma coisa que os times Às vezes confundem também No começo do CS Quando eu comecei Esse tipo de função De classificação Era muito levado a sério Então vou dar um exemplo Quando eu estava no Crashers Jogava eu, o Juan O Heavy, o Lossk E o Batistruta O Juan jogava muito bem De AW também Muito bem O Heavy não pegava A AWP O Batistruta pegava Mas também Não fazia questão nenhuma E o Lossk Não pegava a AWP também Então tinha eu E tinha o Juan E o Juan era um bom Sniper Eu era a AWP principal E o Juan era a AWP secundária Durante muitos campeonatos Quem pegou a AWP Na Dust2 Foi o Juan Tá Muitos campeonatos O TR Quem pegava a AWP Era o Juan Porque o time precisava Do que eu fazia de AK O time precisava Do que eu fazia Então esse negócio De você é a AWP principal E em nenhuma situação Você abre mão de taca A sua AW É uma coisa de prepotência O cara fala A AWP é minha Você pegou Eu sou a AWP principal Isso aí é uma coisa Muito prepotente Uma coisa muito negativa Não é porque você Teoricamente É a AWP principal Que você simplesmente Vai falar para o cara A AWP aí Não importa E isso pode ser também Alterado Dependendo da característica Do outro cara do seu time Em grupo Uma dificuldade Que é muito grande O líder Ele tem que tentar Conseguir te chegar Nesse objetivo Também dentro da equipe Que é assim É você conseguir fazer Com que as pessoas cedam É difícil a pessoa ceder E às vezes você fica Você é meio Fica aquela proteção Não é meu É eu faço isso E você fica com aquilo Na cabeça E você tem que tirar um pouco E você tem que ser um pouco Mais sabe Liberal Então Foi o que a gente falou No começo A questão da harmonia Como manter a harmonia Dentro da equipe Exatamente Então Esse negócio Não pode ter prepotência É importante definir Quem é o primeiro do LP Quem é o segundo do LP Quem são os assaltos É Mas é uma coisa Que dependendo da tática E do que o time quer Pode ser alterado O jogo vai muito Do momento também Não é Sabe Tem situações Momentos Que você Às vezes tem que mudar Não é uma regra Uma coisa que você tem que Seguir a risca Não Eu sou o primeiro sniper Eu sou assim Não Cara A gente já viu vários jogadores Puxar uma sniper Aí E É Você comentou uma coisa Da hora Porque ó Falar a verdade galera Muitos campeonatos Eu já fui Na hora que começou o jogo 5, 6, 7 rounds E não tava encaixando O meu jogo de AW O time precisando O meu jogo não tava encaixando Alguém pega Puxa e vai O maior exemplo disso É o beat na train Cara O beat na train De TR Muitos jogos em que Eu não tava conseguindo Fazer alguma coisa de LP Assim interessante Pro time Em termos de tática O cara fala Vou puxar aqui também Falem E vai comigo E as vezes faz até melhor Do que eu Entendeu Porque ele tá no momento Melhor de AWP Eu não tô conseguindo Me dar bem O cara vai Aparece Faz uma função importante Sendo o segundo sniper O beat é a maior prova disso O cara já me ajudou Muito na train Por esse motivo Inclusive por isso Muitas táticas do nosso time E os dois de AWP Então o que você falou É verdade Momento As vezes ali Tá nervoso na hora do jogo Não tá indo bem Você pode sugerir Pra outra pessoa pegar Mas esse é tema Pra outro assunto Assunto de autoconfiança E tudo mais Outras características Marcantes aqui Que essas sim São bem mais específicas É a característica Do entry killer O que é o entry killer Aí galera Vamos ver se vocês estão Sabendo Estão de olho Nas nossas últimas transmissões A gente comenta bastante Sobre esse entry killer Inclusive em alguns Que a gente chegou até a notar Já quem é que tava fazendo Mais essa função O entry killer consegue Pegar o que galera O que o entry killer faz O LKTCS falou Que abre os bombes O primeiro a ruxar O Flames comentou First Blood Comentou o Viet É exatamente O entry killer Ele tem O objetivo De conseguir pegar O primeiro kill do round Tá Então O Bit Que usa esse termo aqui De porradeiro E é verdade É como se o cara Fosse um porradeiro Fosse Sangue no olho E ele vai pra cima Até conseguir pegar O primeiro kill no round A gente não pode confundir isso Com um cara que simplesmente Ruxa à toa Ele dentro do objetivo Da tática Seja ela rush ou hold Ele vai fazer Ele vai ser o responsável Então vou dar um exemplo aqui Referente a aula da GA Que rolou no mês passado E a turma da GA Que tá assistindo essa aula aqui Vai entender o que eu tô falando Tá fazendo uma padrão Na Dust2 Qualquer padrão convencional E pra terminar o hold É necessário dominar a varanda Quem vai dominar a varanda No time É o cara que tem A melhor característica De entry killer O cara que se dá melhor No primeiro contato Com os inimigos O cara que tem O maior aproveitamento O cara que morre mais do que Mata mais do que morre Quando vai nesse tipo de encontro Então imagina que o VIP Tá segurando a varanda Eu, entry killer do time Consigo matar o VIP Oito vezes E morro duas De dez Só falando assim Em alguns números O outro cara O outro cara do meu time Por exemplo O bit Ele mata assim Que morre em cinco Exemplo assim Então eu consigo Ter um aproveitamento Muito melhor As táticas entram Muito melhor Ele domina muito melhor A varanda Quando eu tô fazendo A primeira função Tá Então isso É interessante O entry killer É o cara que vai Buscar o primeiro kill É o cara que vai Se expor mais No começo do round Dependendo da tática Pra conseguir Primeiro contato Com os caras É uma função Muito importante E agora quero Alguns exemplos De entry killers Galera Fala alguns exemplos De entry killers Que vocês conhecem Nack Fenix O GZN do All4One O Flames comentou bem O GZN do All4One Exatamente O GZN também Joga nesse estilo De entry killer Forest Edward Edward também joga Nesse estilo Exatamente O nosso maior Exemplo aqui De entry killer No Brasil É o Fenix Sem dúvidas Fenix É a definição Pura do entry killer E ele faz isso Muito bem Sempre fez E ele é excelente Nisso Temos o Costinhas O Costinhas Faltou até adicionar Uma função importante Que eu vou comentar depois Temos o Costinhas Ah como eu odeio Costinhas Como eu odeio Eceia Como eu odeio Eceia Só Costinhas Ah meu Deus do céu Leque 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 Vipão Você já foi pego por muito Costinhas Ah não Sempre estou protegendo Eu sempre me protejo Bastante Porque eu não gosto Dessas coisas É muito frustrante Você ser Pelas costas Eu nem vou falar nada Esse comentário Ficou um pouco estranho Bom Exatamente A função do Costinhas Ele é o cara Que vai Agir depois da ação O que eu quero dizer com isso Agir depois da ação Ele vai Agir depois Se alguma coisa aconteceu Porque muita gente Pensa que o Costinhas É só ficar lá Escondido e boa Tá O Costinhas Ele É uma peça Muito importante No Sound Me fala o mapa O que o Costinhas Mais trabalha Galera Dust2 Inferno Nuke Trem Merejo Tuscan Qual o mapa Que o Costinhas Mais trabalha O mapa Que mais se precisa De Costinhas Para vencer O game O LKT Confirmou Inferno Alguma galera Falando D2 Outra galera Falando Trem Então repara Um pouco de divergência Gente falando Nuke Mas a grande maioria Comentou Dust2 Exatamente Dust2 É o mapa Onde os Costinhas Trabalham mais E além disso Dust2 Faz parte Das táticas De Costinhas Uma coisa Que eu sempre me pergunto Vip As vezes eu vejo os caras jogando Sabe aqueles caras Que morrem E reclamam E reclamam Até em aberto Para o outro time O cara está jogando Aí pô O pessoal entrou Varanda do time TR Os caras estão rodando Esse tá de CT O pessoal pega E entra a varanda Aí você vai dar O backup meio De CT O cara morre Para o Costinhas Na porta do meio Aí ele reclama Puta que pariu Costinhas meio Mano Eu acho esse cara Muito Nilba De verdade Porque velho É óbvio Que tem o Costinhas ali É que eles associam O papel de Costinhas Como uma característica Nilba Que o cara não tem Ele não tem condições Ele não tem skill Para matar Numa jogada normal Ele tem que atirar Pelas costas E nada é ver Isso pode ser uma estratégia Porque se você sabe Que o cara está ruxado fundo E você está atacando Por exemplo Indo no B2 Você fica lá de Costinhas Esperando o cara Olha eu Eu posso dizer Que o Costinhas É a função mais inteligente Do jogo Enquanto os outros Estão lá Indo buscar os caras Matarem Ele só está esperando Você errar Eu penso assim O Costinhas está esperando Você errar Então nesse exemplo Que eu citei O cara que vai dar backup Para o B1 É automático Tem um Costinhas Marcando É Dust2 É o mapa onde tem Mais Costinhas no jogo Então você não pode Se surpreender Ao encontrar um TR ali Entendeu O grande problema É que o CT Acha que ele está sendo Sei lá Sacaneado O cara está me sacaneando Ele está ali de Costinhas Não acredito nisso No meio Atrás da porta O pessoal entrou varanda Mas não E você ter essa noção Que existe uma marcação Existe a posição Costinha É interessante até para você Que você fica atento O tempo todo Você não fica Porque imagina que beleza Ah, foi lá O Ruth foi lá E você pega a faca E sai de boa andando Sei lá Então isso faz com que Você fique atento E isso vai ser bom Se o time resolver Mudar a tática No meio do mapa Alguma coisa Você está lá Está preparado Para aquela situação É mais do que isso O Costinhas Ele possibilita um retorno Depois Ele conclui muitos rounds Isso é tema De aula da GA E o Costinhas Ele é muito importante É uma função interessante E a gente vai falar Mais também Sobre isso depois O Clutcher O Clutcher Ele é o cara Esse Clutcher É uma palavra em inglês E ela se refere A situações de round Aonde acontece um Clutcher Acontece uma jogada De dificuldade Acontece um 1x3 1x4 1x2 É o cara que consegue Reverter por si só Um round que está complicado Ele pega um round Difícil E consegue reverter 1x3 1x2 1x4 Então o cara consegue Ele tem um aproveitamento bom Nesse tipo de round Tem uma galera aí Vocês vão lembrar De vários nomes Cara Que Olha Eu vou dar um exemplo aqui Que fez a gente ganhar A WCG de 2009 A gente ganhou A WCG de 2009 Por causa desse cara E ele Simplesmente O aproveitamento dele Nessa situação Que eu vou falar aqui agora Era absurdo Era tipo De ele ganhar 5 De 5 ele ganha 4 O cara de 5 vezes Que ele tinha que dar Esse tipo de backup Ele ganhava 4 Sobrava o cara sozinho O cara matava todos Impressionante Então O pessoal está comentando aí NAC e EL Exatamente Eu estou me referindo ao NAC Mas tem uma situação do EL Também onde ele é Clutcher Absurda Vou falar sobre os dois O Nakano jogava B1 Da trem Quando o round Era para B2 E a galera da B2 Já tinha morrido O Nakano Todos os rounds No 1x3 Ele ganhava Ele ia na ligação Matava 1 E a base CT Matava os outros 2 Todas as vezes Ele ia na ligação Conseguia pegar 1 ou 2 Recoava e ganhava 1x1 Do outro Ia na ligação Pegava 1, recuava E ganhava 1x2 Dos outros Era uma habilidade Para ganhar esses 1x3 Impressionante Porque eu não consigo fazer isso De verdade Eu não me lembro De nenhum round Muito importante Onde eu ganhei 1x3 Desse jeito que o Nak ganhava E ele conseguia Mandar muito bem nisso O 1x3 Que ele ganhou Contra o MIBR Foi na base CT Ele foi na base CT Dá o backup Tinha o Kogu e o Bich Tocando tiro com ele Ou Kogu e BTT Não lembro agora Ele matou os 2 E ganhou 1x1 depois O jogo foi 16x14 Para a gente Inclusive nesse jogo Eu também ganhei 1x3 Contra o Kogu O Tom e o Spaka Então esse jogo aí Foi interessante Teve tanto o clutch round Do Nak Quanto o meu Sobre o El Eu lembro do El Um tipo de situação Que o El também não perdia Tem uma situação do Fênix Também peculiar Vou falar do El primeiro A do El Quando a C4 Estava plantada na B1 Da trem E ele estava na B1 Cima Era impressionante Não importa quantos CTs vivos tinha Ele sempre ganhava Tinha 2 CTs vivos Ele ganhava Tinha 3 CTs vivos Ele ganhava Era uma situação Que ele mandava muito bem ali Mandava muito bem Então nas nossas táticas Não tinha motivo Para a gente colocar o El Totalmente exposto Lá na B1 Fazer ele ruxar Para cima dos caras Sendo que de trás Ele conseguia Ter um aproveitamento legal Nesse tipo de situação Então o El Os caras Estavam muito nesse clutch O Fênix Um round também Que eu praticamente nunca vi o Fênix perder Foi plantando a bomba na Nuke Na B2 E indo para o metrô Praticamente nunca vi o Fênix perder Nesses 3 anos que a gente jogou junto Ele perder uma situação dessa Simplesmente ele fazia Uma movimentação ali Passava de um lado para o outro Com a Glock na mão Para conseguir passar rápido E ele mandava muito bem Nesse sentido Então o Clutch Ele é o cara que vai Conseguir reverter esses rounds E tem o suporte O suporte Ele não é um termo muito usado Para CS Porque ele se encaixa Muito melhor em outros jogos O suporte Encaixa muito bem No Dota No LoL Mas a gente pode pensar No suporte aqui no CS Como aquele cara que Aquele cara que vai Auxiliar As outras funções Isso apareceu agora No CS Go Exatamente O termo assistência Exatamente Bem lembrado Agora o suporte no CS Go Ele é conotado como O A ali Que é Quantas assistências você deu Para matar alguém Então quando você consegue Dar um dano legal no cara Mas não finaliza Você está dando uma assistência Mas eu vejo o suporte De uma outra maneira Eu não vejo o suporte Como quanto de dano ele deu Eu vejo o suporte Como aquele cara Por exemplo O maluco vai Abrir varanda O entrecler vai abrir varanda Só que ele precisa de uma bang Alguém está fazendo a bang Para esse cara Ou seja Ele é o suporte Entendeu Eu vejo o suporte no CS Como dessa maneira E é muito importante também Tá O Get Right também é Está sempre com o flash na mão Para ajudar o povo Comentou aqui o LFN Wo Olha Já vi Aí para você ver Como não existe Característica fixa O LFN Wo O Get Right na Inferno Assim como o Dossia Durante muito tempo Todos os inícios de round Ele gastava suas duas flashs Nos cinco primeiros Segundos do round O cara ia meio falso Gastava uma flash Por cima do telhado Uma flash no janelão E arma na mão Ou seja Ele gastava as flashs iniciais E praticamente não tinha mais nada Para ele soltar durante o round Então ele era totalmente Na função de entry killer A galera ia dar pé janelão para ele Ele ia subir Ele ia buscar o frag Então Já vi o Get Right fazendo essa função De entry killer Deixando as flashs de lado Em outro caso Já vi também o Get Right Fazendo função de scoff port Segurando o flash Para jogar por cima da banana Por exemplo Ali na Inferno Então Não existe uma pessoa Que faz só um tipo de coisa Dependendo da situação Ela vai fazer as duas Então não existe só um tipo de cara Beleza Uma outra função Que eu não marquei aqui Na nossa apresentação É a função do solo O que é a função do solo No CS E nos outros jogos No Dota e no LoL por exemplo Tem o solo mid Não é aquele cara que joga sozinho Joga no 1x1 ali Com o cara do meio E tal Confronta os 1x1s No CS O solo é o cara Que segura alguns bombes específicos Tá Me fala qual o bombe Na trem Que existe a função solo Na trem Quem é um solo Solo B1 ou B2 Qual é a função? Exatamente A galera está ligeira B1 solo Então Vamos pensar agora na Inferno Qual é a função solo? Não necessariamente Na Inferno a gente não tem Muitos conceitos de solo Mas muitas táticas Fazem com que ele fique solo B1 também O cara acaba ficando B1 de AWP sozinho lá Tudo mais Vamos pensar na Nuke agora Qual é a função solo? Nuke já não é B1 mais Nuke é a função solo Ou vai ser fora Dependendo da tática Que o time faz de AWP Ou vai ser B2 Dependendo da tática Que o time faz E Às vezes B1 também Tá Não sei se vocês sabem Jogar com B1 solo Mas existe o jogo com B1 solo Algumas táticas na Nuke A galera vai aprender Isso na GA Usa B1 solo Então Tem de tudo E então Essa função do solo E por que Que ela é diferente Das demais? A diferença Das demais Na Da função solo É que ele é o cara Que meu Tem pouca ajuda Dos amigos Segurar a posição dele É essencial Vou dar o exemplo Da Dust2 na B2 Que é a solo Tá Dust2 lá na B2 Você tá lá na B2 Se você não segurar Pelo menos um cara Praticamente Fica muito difícil Ganhar o backup Então você tá na B2 Da Dust2 O cara do meio Já retornou pro meio Ou tá olhando o meio Da base CT Você tá sozinho na B2 Se você Não conseguir fazer algo Na B2 Ganhar tempo Matar um ou dois adversários O round praticamente Já acabou Tá Então o cara que tá solo Ele tem que ter um aproveitamento Então quando você estiver jogando Com o seu time aí Você que vai estar treinando Pros campeonatos que a gente tá montando Quando você estiver jogando Pensa no seguinte Se o cara que tá jogando Nos bombes que eu comentei Nos bombes solo E ele não tá segurando nada Não tá conseguindo segurar um Nem a nada Não tá fazendo nada Sempre morrendo sem matar ninguém Ele tá indo muito mal Na posição solo E isso tá prejudicando o jogo de vocês É a hora de trocar Esse player de posição Tá O cara que tá no bombes solo Ele tem que ter um aproveitamento Muito grande nesses bombes Alguns exemplos aí De pessoas que jogam bem Inclusive vocês podem procurar demos Pra assistir esses players Caso vocês estejam nessa situação O maior de todos Na minha opinião É o Face do SK Tá O Face que jogou no SK Durante muito tempo Na minha opinião Fazia um dos melhores solos Do mundo Em todos os mapas Outra pessoa Que fazia solo muito bem É o Nakano Nakano fazia algumas posições solo Muito bem também De alguma outra equipe Starix Starix do nave Jogava muito bem Em posição solo Garantia muito bem Então tem algumas pessoas aí Que destacaram nisso Tá lógico O pessoal tá comentando Sobre o Bit O Bit jogou muito bem solo Na Nuke O Bit faz solo Na Mirage O Bit também tem uma função Muito boa de solo O Bit também entende bastante Desse posicionamento Beleza Então esse assunto É interessante Vamos agora Falar sobre organização Outgame Vipão Quer adicionar alguma coisa Ou podem passar Não, não Isso daí Nem tem muito o que contribuir É contigo mesmo Vipão Não precisa falar Para os caras Que você é new Não precisa mesmo Não precisa mesmo Já sabem Organização Outgame Bom Então a gente já descobriu Essas funções Vamos falar agora Sobre organizações Organização Outgame Fora do jogo Isso aqui é tema Da Games Academy Estou abrindo para vocês Esse negócio Do tapa de treino Galera Isso aqui é muito importante Galera Por que tem uma galera Que evolui muito rápido Um time que cresce muito rápido Competição a competição Vai cada vez melhorando E tem os times Que não conseguem evoluir tão bem Não aproveitam o máximo Do que estão jogando Pela maneira que eles treinam Por que tem gente Que passa no vestibular de medicina E tem gente que está Há 6 anos no cursinho E não passou ainda Primeiro Tenho capacidade intelectual do cara Segundo Tenho a maneira Com a quantidade Que ele se dedica Terceiro Tem a maneira Com que ele se dedica Então isso Isso é Tema de muitas coisas Não só do game Tema do estudo E tem um quinto Que é o topeira O topeira Tem o topeira também Que vai ficar lá O resto da vida Coitado Mas enfim galera Isso aqui É tema de discussões De estudo E também É tema de discussão Para os treinos Como é que você faz Para treinar Se pergunta aí Você agora O último treino Do seu time Vocês que tem time Vocês que já participaram De algum time Como é que foi o treino De vocês Espera para pensar Eu vou dar um tempinho Para vocês pensarem Como é que foi o treino Do último time de vocês O que vocês treinaram O máximo que vocês vão conseguir Falar para mim O máximo que vocês vão conseguir Falar para mim É o mapa O mapa que vocês jogaram Muitos aí Só vão lembrar O mapa que jogaram Tá E Tenta ir um pouquinho Mais longe agora Vamos tentar lembrar Os caras não compareceram Falei Essa foi complicada Mas vamos pensar agora Um pouquinho mais a fundo Certo Vamos pensar um pouquinho Mais a fundo agora Nesse tipo de treino O que aconteceu Nesse treino Quando você sabe Que o treino está bom No meu ponto de vista Você sabe que o treino Está bom Quando alguma coisa Você mudou nele Então tipo Vocês estavam fazendo Alguma coisa E assim não está legal Vamos mudar aqui Outro indício Que o treino está bom Para você As vitórias Lógico As vitórias São um bom indício Só que as vitórias Não dizem tudo Por que as vitórias Não dizem tudo Porque ganhar Treinos Não é a mesma coisa Que ganhar jogos de campeonato Enfrentar times Que estão só brincando Não é a mesma coisa Que enfrentar times Que sabem jogar E muitas vezes Isso acaba se distanciando Da galera Então como é que eu recomendo O pessoal treinar Primeira coisa galera O treino de vocês Como equipe Deve começar Com táticos Por que? Porque você tem que saber O que você vai treinar O time Tanto de TR Como de CT Ele tem que ter um estilo de jogo Então vocês vão descobrir Qual que é o estilo de jogo De vocês Vamos ver Vou dar um exemplo Bem claro aqui Nós temos só uma AWP no time Certo? Uma AWP no time Pô mas Só temos uma AWP no time E vamos jogar Dust2 Aonde nós vamos usar Essa AWP cara? Essa AWP Ele vai ficar Jogando mais pra B2 E essa AWP Ele vai ficar jogando Mais pra B1 Pô mas Na B1 não precisa Na B1 tem dois caras Que jogam varanda Putz Os caras mandam bem lá Essa duplinha aqui Que nós temos no time Que joga varanda Dá pra confiar Os caras seguram bem lá Bom Então varanda Pra esses caras Já estão bem já Bom Então nesse caso Nesse time Acho que dá pra AWP Se movimentar E fazer bastante Função B2 Pô agora Vamos pra uma outra Vamos pensar no caso Do nave agora Só tem uma AWP Só o Markleoth Concorda comigo? O nave tem quantos AWPs? Markleoth E algumas vezes O Starix Fazendo outras funções Mas pensando na AWP O Starix Nunca pega AWP Muito dificilmente Então Starix Está na B2 O Markleoth Nesse caso Joga mais pra B1 Se movimenta pelo meio Se movimenta pro fundo Se movimenta pra varanda Então Ele está Varrendo o mapa Em outras situações O Starix Joga muito bem B2 de coach Sozinho Ele é um excelente solo Ou seja Se a gente só tem Uma AWP Pra mandar ver nisso Por que a gente vai gastar Esse AWP na B2 Se o cara já manda muito bem ali Então você tem que tentar Interpretar De acordo com o seu time Então descobre Qual vai ser o estilo tático Do seu time Descobre o que você tem em mão É aquela conversa Dos recursos humanos Vê o que você tem De habilidade ali Dentro do seu time Fala como vai ser Então o treino Tem que começar falando A gente está conversando aqui E o treino tem que ser assim também O capitão do time O capitão O capitão e o líder do time Como seja Qual for a situação Ele tem que começar Dizendo Olha galera Nós vamos começar a treinar A dança de dois essa semana Eu quero que seja assim Primeiro treino nosso Eu quero ver se a gente consegue Fazer isso aqui direito Eu quero começar fazendo Uma hold aqui De TR E vamos definir Quem holda melhor em cada lugar Ah beleza Treinamos isso daí Primeiro treino Putz a hold Foi legal Deu certo algumas coisinhas Mas percebi que no fundo O player só morreu Pô no fundo O VIP não conseguiu Rodar muito bem Só estava morrendo É o caso Você viu ó O VIP chega e fala Vou falhar Ali no fundo mano Não estou me dando muito bem Não sei se está sendo uma boa Eu ir por ali Então vocês vão conversar Sobre o que está acontecendo no jogo Vão tentar identificar Essa é uma dificuldade Que as equipes tem bastante Inclusive a gente tem um exemplo Dentro do time da GA Eu não lembro qual foi o time Falem Que eles identificaram Uma falha Dentro de um mapa E ao invés de Que ocorre bastante A troca de jogador Você acredita que Você vai resolver Sempre o problema do seu time Fazendo a troca De um jogador Ao invés de você Tentar rever Os seus esquemas Táticos Dentro do jogo Então eu lembro De um time Não sei se você está recordando De um time Que eles acabaram Fazendo um reposicionamento De jogadores Um time da GA Era um time da GA Isso é recente Inclusive a gente falou Isso em transmissão Eu não lembro qual era o time Mas de qualquer forma Usa meu exemplo E fala aí Sim eu não lembro Já teve casos assim Eu vou dar alguns exemplos Por exemplo Que eu vi jogadores Que quando eu estou vendo A galera da GA jogar Eu consigo ver Qual é a função do cara Que está jogando Que ele se dá melhor Tanto pelo nível de skill dele Como a habilidade dele De comunicação Eu consigo ver Tipo esse cara aqui Se fosse para fazer essa tática Eu botaria ele aqui Porque ele vai render bem aqui E já cansei de fazer Treino tático Com essa galera da GA E ver jogadores Que eram para estar abrindo bomb Estavam fazendo as flashes Então as vezes Os caras que estão dentro do time Não estão conseguindo ver isso Que aquele jogador ali É melhor para fazer isso daqui Eles não sabem disso ainda E o que você falou É verdade Muitas vezes a galera Pensa em trocar o player Lógico Trocar o player Pode encaixar Mas existem outras maneiras De se mudar também E resolver o problema Existe como você Tentar mudar Ver A troca de player Ela tem que ser a última opção Galera Sempre Você tem que valorizar A pessoa que está do seu lado Acho que esse é o primeiro Eu sempre pensei Eu quis usar esse exemplo Só para vocês verem A importância Dessa etapa de treino tático Exatamente Sim, com certeza Então galera Primeira coisa do treino Definir como é que vai ser o treino Segunda coisa Fazer o treino prático Galera No treino prático Você não fica bravo Depois do treino Quando você perdeu Você não sai do treino prático Xingando todo mundo Porque está perdendo o treino Você não sai Metendo a boca Na mãe Porque o time Fez tudo errado O treino prático É reflexo Do que foi o tático Ele é reflexo Se o tático foi bacana O prático Pelo menos Vai ter sido organizado Se o tático não teve Não teve treino tático Ou não teve O jogo vai ser Qualquer coisa Então Se você for no treino tático Estipula alguma coisa E os resultados Não vêm tão cedo Tenha calma Veja o que deu errado Veja o que trocar Nas táticas Veja o que aconteceu Pô A gente queria fazer Uma entrada B1 Da Inferno Só que antes de chegar Lá na posição De fazer a entrada B1 A gente não conseguiu chegar lá A balena estava avançada Nós enfrentamos um time Que segura B1 avançando Ou seja Putz Então acho que No próximo treino tático Eu vou falar Galera Seguinte A gente estava querendo fazer B1 entrada Só que meu A gente nem chegou Vamos lá A gente está perdendo antes Não estamos chegando Na hora de fazer a entrada Nós estamos perdendo antes Nós estamos perdendo ali na banana Porque ali na banana Os caras estão avançados E a gente não está tendo uma flecha A gente não está tendo nada Para dominar Então você chega Chega na hora de fazer O próximo tático Você chega e fala o seguinte Galera Para fazer a entrada B1 Primeira coisa A gente tem que ver Se a banana é nossa E para dominar a banana A gente vai fazer assim Vamos tentar fazer assim A banana Vamos Ah galera Vocês já viram aquilo Que o Fallen falou Que dá para dominar a banana No começo do round E se a gente fizesse essa tática Só depois de ter dominado a banana Já no começo do round Tá Então Você vai conversar Com o seu time Antes Vai jogar E vai conversar depois Para resolver o que não deu certo Tá E não fica se estressando Ah Porra Todo mundo é muito ruim Cara Não é assim que funciona Tá O time pode se organizar Treinando E leva tempo Tá Essa evolução em time É uma das mais daora No CS De verdade Bom Uma outra Eu vejo Que em equipes Os caras Sentem orgulho Depois Tipo assim Porra velho Olha a evolução Que eu tive aqui no time Acho que é uma parada Que traz Sei lá Uma sensação boa De dever cumprido De vocês conseguirem Em sintonia Estar evoluindo A equipe Eu vejo Bastante gente Comentando sobre isso Exatamente Eu fico bastante contente Que outros caras Conseguem fazer isso Porque eu já passei Por essa evolução também E é muito daora Chegar no campeonato E ver aquilo que você treinou Funcionando Entrando Dando certo É uma outra história Então beleza galera Então o treino de vocês Comecem a pensar Estamos treinando do jeito certo Tô com a galera do meu time Que gosta de treinar Não tô Será que eu preciso arrumar Uma pessoa mais interessada São coisas que você tem que ver Tá E não confundam Tempo de treino também Com excesso de treino Com qualidade de treino Você não precisa treinar Dez horas por dia Pra ter esse tipo de treino Que eu tô falando Uma hora por dia Duas horas por dia Já dá pra ter isso Que eu tô falando pra vocês É só uma questão De como vocês encaram isso Eu tô falando isso pra vocês Galera Mas só pra falar a verdade Pra vocês Dificilmente Eu consegui colocar isso Em prática No meu time Esse tipo de treino Esse foi um dos grandes problemas Das minhas equipes Quando você tá jogando Num nível muito alto Muitas das pessoas Que jogam com você Acham que não precisam treinar Tá Até isso É até um ponto de desabafo Mas é verdade Quando você joga Com uma galera Que joga muito bem É difícil Algumas pessoas Simplesmente acham Que não é necessário isso A pessoa já tá jogando Há tanto tempo Que ela não dá tanta atenção Pra isso E faz falta Por que você acha Que a gente não tava conseguindo Ganhar campeonatos com play art Por que você acha Que a gente não tava conseguindo Usar o máximo De cada jogador No CSGO com play art Por falta de treino Por falta de treino tático Por falta de colocar isso em prática De ver o que tá dando errado De testar Simplesmente nós íamos Pros jogos e plau E dava no que dava Então Isso daí Embora eu saiba Que isso é necessário É difícil pôr em prática Tá galera Não acho que é só falar Você precisa ter as 5 pessoas Do time em sintonia Cara isso é o mais complicado De tudo Tá É o mais complicado De tudo É Outra coisa também Que é importante Outgame galera Tá E isso aqui Foi uma coisa Que dentro do meu time Sempre que foi responsável Foi o beat Tá O beat do meu time Sempre foi muito responsável Por isso É a parte de gerenciamento Dos campeonatos Tá O que eu quero dizer com isso É o que Dentro do time Sempre tem aquele cara Que tá mais antenado Com as notícias Que tá mais de olho Num campeonato pra jogar Que tá Atento Se tem que pagar Alguma inscrição Ou não Então é importante Que vocês definam Alguém do time Pra ficar de olho Ó Fica de olho aí Com o campeonato Que vai aparecer pra gente jogar Ó Fica de olho aí Se esse campeonato A gente tem que pagar Batalha Gamer Tem que pagar quando Fica de olho nas datas Porque cara Se todos os times Fossem assim E fizessem isso direito Os campeonatos Seriam muito mais rápidos Vou dar um exemplo No No Batalha Gamer De CSGO O campeonato não saiu até agora Por que? Tem um pouco de De falha Da nossa organização No CSGO Eu tô gerenciando A parte de 1.6 Da Batalha Gamer Ela tá indo muito bem Mas a parte de CSGO Ainda não saiu O campeonato Por pontos rodados Seja porque alguns times Mearam Seja por um pouco De falta de organização E seja porque os times Às vezes não pagam Ficam esperando Enrolando Enrolando Não participam Não se inscreve rápido E não participam Então isso aí Tem que ser feito Pelas equipes Tem que fazer atenção Nessas coisas Até pra você não perder Vaga no campeonato E tudo mais Então é bom que vocês Definam algumas pessoas Pra ficar nessa parte Gerenciamento do campeonato É muito importante Ficar de olho Na verdade você pode Manchar a sua equipe Se você não fizer Um bom gerenciamento Dos campeonatos Porque o caso Do Batalha Gamer Ele é um projeto É totalmente comunitário A comunidade ajuda É meio complicado A gente também Ficar correndo É papel do time A partir do momento Que ele assumiu Um compromisso Por exemplo De fazer participar De um campeonato Alguma coisa Ele tem que cumprir aquilo Então Essa parte Gerenciamento do campeonato É importante Você sempre estar atento Exatamente Isso é muito importante E é uma dica importante E uma outra dica Que eu dou pra vocês Vocês que estão Se montando em equipes Usem o Facebook Por exemplo Um grupo no Facebook Já é muito útil Pra vocês Cria o grupo no Facebook Bota a galera do time dentro E por ali vocês conversam Galera Presta atenção Temos que pagar tal campe Até sexta-feira Galera Presta atenção Quinta-feira Às seis e meia Tem um jogo lá Que a gente marcou Com tal time Então às vezes Isso aí pode facilitar Se todo mundo Estiver envolvido Com o que vocês estão fazendo E estiverem comprometidos Isso aí já pode ser De muito uso Esse tipo de grupo Isso aí pode ajudar muito vocês Um outro papo Que a gente estava Quer bater com vocês É a respeito do marketing Da equipe Aonde entra a importância Do marketing da equipe Primeiro A equipe começa A ser reconhecida Segundo Possibilita que a equipe Vá crescendo Vá tendo mais visibilidade Mais pra frente Pode começar a arrumar Alguns parceiros E como é que você faz isso Galera Isso aqui é uma coisa Que interessa bastante As equipes de sucesso Pensa comigo Isso aqui interessa Bastante Para as equipes Que a galera quer ver Então vamos dar O exemplo Vamos dar o exemplo Do nave Que é um exemplo Que eu gosto bastante Site do nave Eu nunca acessei Eu não leio o russo E também nunca vi Se os caras tem um site bacana Mas é ideal Que toda a equipe Tenha um site Assim como o fanatic Que tem um site Lá que funciona Facebook Todas as equipes Tenham um facebook Lá com alguma coisa Sobre a equipe Isso aí hoje em dia É essencial Mais especificamente Pela parte do nave O youtube O youtube Da parte do nave É muito bacana Se você entrar Posso te interromper Pode Talvez a gente poderia usar Como exemplo Aqui no Brasil Para os times Entenderam É o caso do CNB Também Eu acho que o nosso Melhor exemplo É o CNB Eu sempre gostei Assim do trabalho De marketing Que eles fazem É claro que Como todo trabalho Você tem muita coisa Para melhorar Isso é E sempre vai estar Constante As melhorias Mas o CNB É uma equipe De um bom exemplo Para a gente usar Olha eu acho que Nacionalmente falando O CNB É o melhor Exemplo De dois, três anos Atrás É o melhor Exemplo Desde o Brasil O que os caras fazem Lá no CNB É muito bacana E isso aí galera É muito importante Para uma equipe Hoje Você vai falar Pô Fale Mas por que eu vou fazer Um site aqui Do meu time A gente não tem Ninguém ainda Cara Vocês estão começando Mas se a ideia É crescer Que já vá pensando Nas coisas desde o começo Um site é legal Para você colocar Os dados das equipes Qual o campeonato Vai participar Um Facebook Interessante Para você ir avisando A galera Para assistir os jogos De vocês Para passar os resultados Para interagir Com a moçada Que gosta do time De vocês O YouTube É um lugar Onde vocês podem colocar Por exemplo Já comentei isso Em outras vezes E vale a pena comentar agora A gente vai comentar isso No próximo slide Vamos passar aqui Para o próximo slide Que é a respeito De patrocínios Deixa eu Voltar um pouco A questão de marketing É assim Toda equipe Além dos players Elas tentam Buscar o reconhecimento Essa é uma coisa Muito importante De você ser reconhecido Entendeu As pessoas saberem E o reconhecimento Ele está atrelado A sua identidade Então o marketing Nada mais é Que você trabalha a identidade Então quando a gente fala De site Facebook Youtube E qualquer outro canal Que você utiliza E-mail Marketing Enfim Tem inúmeras coisas A gente não quis citar Todas Que vocês podem trabalhar Mas é porque vocês estão Vocês estão repassando A identidade de vocês É a linguagem De como você conversa Com o seu público Com a galera que assiste Que te admira Ou admira um jogador Então isso é muito importante Você transmitir Nesses canais O Facebook É uma ferramenta boa Por quê? Porque ela é social Entendeu? O Youtube É uma ferramenta boa Por quê? Porque você pode Em formato de vídeo Criar algo interativo Dinâmico Para o cara estar assistindo Na verdade Um pouco de entretenimento Dentro dele Agora está vindo Uma nova fase De caster De transmissão De Twitch TV O site Hoje em dia Ele vira uma coisa Um pouco mais institucional É meio difícil Você conseguir criar Ferramentas Inovadoras Dentro de um website Por ele ser uma coisa Presente há muitos anos Mas talvez Se vocês tiverem Um site institucional Para falar Quem é vocês Entendeu? Sobre Quem é a equipe O que vocês querem alcançar O que vocês estão vendo Jogos Tentar centralizar As informações Do seu time Da sua equipe Dentro de um site Mas a todo O seu relacionamento Você tem que começar A usar outras ferramentas Porque é aí que você vai conseguir Construir a identidade Da sua equipe Exatamente Com certeza É a cara da sua equipe Para as outras pessoas E isso vai te ajudar Aqui agora Na parte de patrocínios Nós definimos aqui Dois tipos de patrocinadores A gente estava tentando Arrumar alguma colocação Para aquele ativo de patrocinador Nós colocamos um tipo de patrocinador Que é o ativo Que age na comunidade E o tipo de patrocínio Que recebe É o passivo Que vai pensar Em uma outra maneira De patrocinar E ele está buscando Outras coisas Para patrocinar uma equipe No patrocinador ativo Nós colocamos Que ele tem o público-alvo Relacionado à comunidade Que se encontra E visa obter um retorno rápido Então me fala aí Que tipo de empresa Dentro do CS É uma patrocinadora ativa Dos times É uma coisa que Pode ter só a brincadeira Nossa aqui Mas é bom Esse termo Patrocinador ativo E passivo Ele é um termo Que a gente tentou Identificar Não é para vocês Mandar um e-mail Para esse cara A gente está procurando Um patrocinador ativo Não é uma coisa Que é comumente Falando no mercado Vocês são ativo Ou passivo Na empresa Como é que funciona A empresa de vocês É ativo ou passivo Brincadeira A gente usou essa opinião Porque a gente não sabe Não sabe qual o termo técnico Para isso Mas tem uma diferença De um tipo de patrocínio Para o outro O patrocinador ativo Que a gente quis dizer aqui É que os caras Que vão patrocinar o seu time Eles tem um interesse Em você usar o nome deles Por exemplo O interesse é que você Mostre para as pessoas Que a gente existe Vou dar um exemplo Vamos ver o que o pessoal Mandou aqui Até para ver se o pessoal Está entendendo realmente O que é o O Foxal O Foxal comentou bem aqui Ele falou que é host Servidores e lojas de equipamentos Exatamente Exatamente Eu vi muita gente Mandando Razer Valve SteelSeries Exatamente Nessa parte de patrocinador ativo Que a gente está querendo dizer aqui É que tem aqueles patrocinadores Que eles querem que você coloque O seu nome Para conseguir tal coisa Então exemplo Vem uma empresa de servidor Patrocina o seu time Vai te dar um servidor Vai te dar alguma regalia E você vai começar A colocar o nome do seu time Ponto essa empresa O nome da empresa de servidor Olha o exemplo da Signet Vai colocar aí GA.Signet A Signet quer o que com isso? Quer que outras pessoas saibam Que a GA utiliza a Signet E que é uma empresa de servidores Quer que a gente venda A ideia de que servidores É com a Signet Isso é muito comum Quando uma empresa está começando Porque Essa é uma divulgação Ela é uma divulgação barata Porque você está Você tem o seu público-alvo Totalmente atingido Porque realmente está lá Eu estou Um time que vive Disputa campeonatos Aqui Está lá meu público-alvo lá dentro Beleza E ainda Você ainda tem Você ainda Meio que cria Uma Uma Portanto não é uma responsabilidade Seria um Que o time Tente divulgar aquela empresa Então você começa A criar um outro tipo De divulgação Que é aquele boca a boca Sim, exatamente E ela quer um retorno rápido Entendeu? Porque ela precisa É isso que eu ia comentar agora Esse tipo de empresa Precisa sobreviver Precisa ganhar o seu espaço Precisa de retorno rápido Então ó Te dou o servidor aqui E você Usa o meu nome aí Faz da galera Comprar o meu servidor De alguma maneira Sei lá E na parte do patrocinador passivo É uma ideia Um pouco mais Longe disso É lógico Isso também é importante Para patrocinadores Que são desse tipo De classificação É lógico Eles também tem coisas Para vender Também tem seus produtos Só que tem um lado Um pouquinho mais distante ainda Vamos dar o exemplo Do caso da Razer Na Games Academy Que é um grande exemplo Desse tipo de patrocínio A Razer está preocupada Com o resultado a longo prazo Que pode ter com a GA A Razer identificou Na Games Academy Um projeto Que não vem Qualquer outro tipo de projeto Não existe a Games Academy Em nenhum outro lugar do mundo Não existe nenhum projeto Igual o nosso Ela tem um valor social Muito grande Exemplo Maior valor social Do que a gente faz Cara Nós estamos aqui agora Comentando com vocês Como é que vocês fazem Para montar o seu time Como é que você se estrutura Como é que você pensa Na parte de marketing Como é que você pensa Na parte de patrocínio Aonde vocês veem Outras pessoas ajudando isso Então repara que para a Razer Eles têm um significado muito grande Na parte social Da empresa Na parte das pessoas Além de vender equipamentos A Signed não vai patrocinar Um time que está começando Porque ela já tem A marca bem reconhecida Mas como ela quer se consolidar E se manter por muito tempo No mercado Então a campanha Que ela vai fazer Junto com o patrocinado É mais longa Então ela deixa de ser Um patrocinador ativo E vira passivo Você entendeu E a Razer Às vezes está lançando Um produto Sei lá Um mouse Que acabou de sair E ela quer uma resposta rápida Porque tem investidor Tem um monte de coisa Que quer uma resposta rápida Então ela começa a procurar Outro tipo de equipes Para conseguir Disterminar o mais rápido possível Aquele produto Então a Razer Acaba se tornando Um patrocinador ativo É bom que você entenda A diferença E não relacionar Só a empresa A Razer tem Pô A gente tem Um patrocínio Uma estratégia Que a gente está Negociando Sempre com ela Porque ela é muito extenso Tem um trabalho Que a gente quer fazer Dentro do game Mas a gente poderia Ter um patrocínio Muito simples E ela está se encaixando No ativo Porque ela só quer Divulgar uma informação Via os canais Que a gente tem Então era só um ponto Que eu queria Ficar que às vezes A pessoa pode confundir O cara pode achar Que só porque A gente classificou A Razer como uma Ela não é a outra Lógico que existem Muitas ações da Razer Que são semelhantes A da Signet Que por exemplo Estava comentando Servidores Assim como a Signet Pode ter algum trabalho A longo prazo Sendo feito com Alguma equipe menor Que caracteriza Num outro tipo Mas só para vocês Tentarem entender Que na busca De patrocínios Isso de marketing De marketing digital É muito importante Você ter o seu Relacionamento com a galera Você ter a sua Identidade visual Isso é muito importante Porque no fim das contas Galera Ser patrocinado por alguém Usar o nome de alguém Em troca De outra coisa É tudo relacionado A formação de opinião O quanto você consegue Influenciar Influenciar Acho que não é uma palavra Muito boa Mas quanto você consegue Mostrar para as pessoas O nosso produto Quanto você consegue Fazer com que elas Entendam o que a gente quer Passa o nosso valor Para elas Então a formação de opinião É muito importante E é isso que você tem Que poder oferecer E até a gente estava Comentando com o VIP Hoje mais cedo Vamos pensar no seguinte Eu vou contar um caso Que aconteceu comigo Não necessariamente comigo Mas aconteceu comigo Durante uma transmissão Eu estava Conversando com vocês Como estou aqui agora A respeito de patrocínios Com uma galera A respeito de alguma coisa E uma pessoa Viu me falar A respeito de um campeonato Que aconteceu na LGX Só que ele morava Só que ele morava Em Pato Branco No Paraná Certo O cara morava Em Pato Branco No Paraná E ele falou Pô Eu queria ir para a LGX Mas eu não consigo Meu time não tem dinheiro Eu precisava de patrocínio A galera não tem grana Para pagar A viagem para a LGX Daí Eu falei assim Putz cara Você chegava Vamos lá então Vamos tentar Com uma patrocínio para você Vamos lá Trocar uma ideia com alguém Vamos tentar ver Alguém aqui Para ajudar vocês nesse sentido Aí o cara Falou assim Pô Eu falei Pô E o que o time de vocês Pode oferecer para esse patrocínio Eu falei Essa pergunta para ele Pô Eu vou falar aqui Com o pessoal da Signet Por exemplo Vocês precisam de 200 reais Aqui para jogar esse campeonato E o que vai ter Qual vai ser o retorno da Signet Qual que Onde vai ser utilizado Esse 200 reais O que vai voltar para ela Em forma de divulgação Coisas do tipo Aí ele falou assim Putz não sei Ele respondeu para mim assim Putz não sei Eu falei Pô Se você não sabe Eles também não Se você que está afim De procurar Que pode oferecer alguma coisa Para eles Não sabe Eles também não sabem O negócio é o seguinte A gente tem essa falsa impressão Que as pessoas são bobas E as pessoas não são bobas E o mercado não é bobo Então Não adianta você Montar seu time amanhã E mandar Mesmo para qualquer coisa E ficar querendo patrocínio Você não vai conseguir E se você conseguir Cara É por um pouco período O que você tem que trabalhar É o seu projeto Você tem que transformar O seu equipe Num projeto E trabalhar ele E aí sim Você vai conseguir Formar opiniões Aí sim Você vai ter Armas Para conseguir chegar Numa conversa Num e-mail O pessoal fica perguntando Poxa Mas como é que eu faço Para conseguir o patrocínio Da Razer Cara É muito simples Vire um gamer profissional E o gamer profissional Não necessariamente Precisa ganhar Um campeonato lá fora Você tem que ser profissional É assim que você consegue A partir do momento Que o cara perde Imagina que você está lá Com a Razer Conversando com um presidente Um diretor Executivo Você acha que o cara Vai perder seu tempo O tempo dele Que é um tempo de trabalho Que ele ganha por isso Vai perder o tempo dele Para te ler o seu e-mail Sendo que Você não se preocupou Em escrever claramente O seu e-mail Deixou claro Os seus objetivos Você não tem uma comunicação Você não tem uma Um capital social Muito bacana O que é um capital social É o que as pessoas acham Falam de você Entendeu É o valor disso O que as pessoas Têm de valor Dentro da sua organização E isso é uma coisa Que vocês tem que tomar Muito cuidado A gente recebe Vários e-mails De patrocínio Vocês querem o maior exemplo Desse negócio de patrocínio O que leva uma pessoa A mandar um e-mail Para o Batalha Gamer Pedindo patrocínio Alguém me fala Alguém me fala isso Eu vou pegar aqui Uma mensagem agora Do Batalha Gamer O e-mail do Facebook Do Batalha Gamer E eu vou ler aqui Para vocês Uma mensagem Que chegou Da pessoa pedindo patrocínio Para o Batalha Gamer E vale até Vamos lá Sérgio Júnior E vale ressaltar Fale que Essas mensagens Elas chegam Numa linha só Né Numa linha só Tem interesse Em line de point blank Ou seja O cara entrou No Batalha Gamer Ele não sabe O que é o Batalha Gamer E ele mandou a mensagem Tem interesse Em line de point blank Quem é que vai se interessar Por algo assim De verdade O que o cara espera A única pessoa Que pode se interessar Por isso daí É um cara Que também não sabe De nada Também vai se aventurar E essa pessoa Vai quebrar a cara Porque é um nível De estar buscando Uma coisa Que não sabe O que está falando Vamos ver uma outra Pois é O Getú falou Que só podia ser point blank Não cara Não é só point blank Exatamente É só um exemplo Cara Isso aí recebo De todos os jogos Isso aí não é Só porque é point blank Acontece em todos os jogos Bom Um outro exemplo aqui Vocês patrocinam Por alguma equipe De point blank Que eu pretendo patrocinar Estou a procura De uma empresa Para eu vestir a camisa E defendê-la Qualquer coisa Eu mantenho o contato Aí Eu fui até bom Se usar esse exemplo Que eu me pergunto O seguinte O que é vestir uma camisa Entendeu O que é vestir A camisa Da empresa Isso acontecia bastante Vamos assim Num mundo fora dos jogos Do que O que é se vestir Será que o cara Ele parou Parou o momento Entrou no site Do Batalha Gamer Leu sobre o projeto Assistiu os vídeos E falou Poxa cara Eu me identifico Com esse projeto Então eu vou vestir a camisa Eu vou ajudar Será que ele parou Para fazer isso Porque é isso que significa Vestir a camiseta Entendeu A partir do momento Que a gente assume Um compromisso Com uma empresa Por exemplo A Razer A gente não pode levar Na brincadeira Porque eles estão Investindo na gente Por mais que seja Um servidor Que você sabe Que custa 50 reais Mas cara Isso O cara Para poder te dar Um servidor De 50 reais De 25 reais Ele teve que fazer Um investimento De no mínimo 2 mil reais Entendeu Senão mais Para poder ter um servidor Tendo um data center E cara Para uma loja O cara teve que abrir empresa Teve um monte de burocracia Então assim Para o cara Poder fazer Poxa Eu estou investindo Nessa equipe Porque realmente Você vale a pena Então Você tem que ter Como que eles chamam Semancol 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 É um bom exemplo Você tem que ter Semancol Para você entender O seguinte Cara Porra É vergonhoso Chegar numa empresa Desse nível E oferecer meu trabalho Porque eu ainda não estou hábito Exatamente Dessa maneira ainda Tudo tem um período Lá Muito tempo atrás É claro A gente tem que gastar dinheiro Alugando o servidor Comprar equipamento Hoje em dia Não é mais uma realidade Para a gente Não precisa mais se preocupar Com isso Porque a gente tem Um capital social bom E isso é uma coisa Que vocês vão conseguir Como todas as outras Equipes grandes conseguiram Vocês não precisam se preocupar Não é o momento Você está montando uma equipe Você tem que pensar Poxa Eu estou montando uma equipe Eu tenho que preocupar com jogadores Eu tenho que ser líder Eu tenho que ter capitão Eu tenho que ter tático Prático Olha Vou fazer uma ordem aí Das coisas Primeira coisa galera Monta equipe E ache as pessoas Que vocês gostam Vamos tentar colocar em ordem Ache as pessoas Que você quer jogar junto Ache as pessoas Que vão ter a mesma ideia Que você Pelo menos que você ache Que dá para iniciar alguma coisa Segunda coisa Começa a treinar E participar de campeonatos A nossa luta aqui na GA E nos outros projetos É para ter o que vocês jogarem Galera A comunidade 7.6 Ela é muito rica Tem muita gente jogando Tem muita gente adormecida Que está esperando Coisa para jogar Então estão aparecendo Coisas para serem jogadas Tem o Batalha Game Para jogar Tem os Boot Camps Alguns outros campeonatos Como o da LGX Que está acontecendo Outros campeonatos eventuais Em outras regiões Então a nossa preocupação Além de todas as coisas já É continuar com esse cenário competitivo Então você monta o seu time Começa a jogar as suas coisas Começa a participar dos campeonatos A partir daí Você começa a pensar um pouquinho mais longe Pô velho O time está legal Tem uma galera conhecendo já Estamos jogando alguns campeonatos Vou fazer um sitezinho aqui Para montar um site aqui Vou fazer uma página no Facebook Para a nossa equipe Para a galera poder identificar Que está afim das informações Vou começar a Colocar algumas coisas Do YouTube sobre o nosso time Colocar uns frags Uns highlights Aí você começou Beleza Conforme o time vai evoluindo Se o time começa a continuar Trabalha legal Para que você joga os campeonatos Mais para frente Vai ter espaço para o seguinte Vamos pensar o seguinte galera O LMP Ele estava comentando aqui agora Ele veio Ele veio falar Se o exemplo do All4One Que é a galera lá do norte Se não me engano eles são de Amazonas Eu não tenho certeza onde eles são agora Se eles são um bom exemplo sobre isso All4Frag 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 Perdão Perdão All4Frag E essa galera já veio para Servus Cup Cara Conheci os caras Eu não tenho certeza qual cidade eles são Mas eles moram bem longe E eles já vieram de ônibus para cá 30 horas de viagem Os moleques realmente esforçados Para jogar os campeonatos São de Manaus Não lembro onde eles são agora E eles vieram para cá E eu lembro que numa época A galera contou a situação deles Eles realmente jogam muito bem E os caras pediram para a comunidade A galera se mobilizou para fazer uma vaquinha Para trazer eles para cá E tudo mais Isso foi interessante Só que do ponto de vista Do que o All4Frag conseguiu devolver para a comunidade Foi muito fraco Porque o All4Frag poderia ter tentado fazer Algumas coisas a mais Para justificar o que estava sendo feito por eles Para que isso pudesse acontecer novamente Em outra oportunidade Por exemplo Os caras poderiam chegar Pedindo esse apoio E quando isso começou Seria interessante que eles chegassem E falassem Olha galera Seguinte Estamos indo para o campeonato Estamos precisando de ajuda para a galera E a gente vai fazer bastante conteúdo Vamos colocar bastante coisa na nossa página aqui Vamos fazer alguns vídeos Mostrando como é que está sendo o campeonato Vamos aproveitar para entrevistar a galera lá do campo Então os caras que ajudaram o All4Frag Para ir para o campeonato Iam poder assistir alguma coisa do All4Frag Entendeu? Iam poder Além de ver o All4Frag jogando Na competição Iam ter alguma coisa fora do jogo É esse tipo de coisa galera Que faz com que algum time Tenha patrocínio E as vezes não é nem o melhor time Que tem o melhor patrocínio É o time que mais se preocupa com essas coisas Leve ponto Isso que você está falando É o tal do crowdfunding Que é o financiamento coletivo Eu nem sei pronunciar corretamente Mas é isso daí Então o financiamento coletivo E está ficando muito comum isso Eu acredito que para o eSports Isso vai acontecer também De chegar para a gente Que é por exemplo O projeto dos caras O cara comprou Mas a galera que doou Ajudou o pessoal Tinha que ter algo em troca Não necessariamente Ele precisa devolver o dinheiro Mas você pode devolver de outra forma E vocês estão começando O time sem dinheiro Não dá para pagar TS Não dá para pagar servidor Não tem designer Não tem movie maker Cara Tem muita coisa de graça Que vocês podem aproveitar E fazer um trabalho tão bom Quanto o CNB faz Entendeu? É porque é a sua identidade Sabe? Tem identidade CNB Tem a sua Você está trabalhando a sua E você pode ter pessoas Que se identificam com você Poxa Você quer criar um site Não tem? Cara Tem inúmeras ferramentas De sites de graça Ou você pode criar um blog Que também você vai conseguir Fazer Vai conseguir transformar O seu blog em um site Tranquilamente Ah, não tem TS Cara Tem muito TS público aí Tem um TS da Teamplay Tem um TS da Games Academy Tem TS pra caramba Que você pode criar seu canal E só o fato de você Estar sempre presente Para o seu canal do TeamSpeak Você marca o seu território Você está lá Então o teu time vai te procurar As pessoas vão te conhecer Lá dentro Youtube é de graça A gente tem o que mais? Twitter é de graça O que mais? O que o cara pode trabalhar também A parte de marketing da equipe? Olha, eu acho que Para o time conseguir fazer essas coisas Só precisa de boa vontade Um pouco de ajuda De pessoas que conseguem fazer Um pouco de buscar conhecimentos E botar para fazer Eu acho que Nada impede as pessoas fazerem Isso que a gente está falando Não tem nada que... Esse foi um bom ponto, Falei Exatamente As pessoas procuram mais uma desculpa E elas olham mais o problema Do que veem a solução Do que a solução Ah, não vou fazer um site Porque eu não manjo de imagem Ah, não vou Não vou preocupar Que eu inscrevi nesse campo Porque não tem este dia Dos caras do time Ah, não vou aparecer no treino hoje Porque o cara faltou ontem É sempre dando um... Jogando para frente o problema Ao invés de tentar achar a solução Pô, vou fazer um negócio no Youtube Ah, não vou fazer um negócio no Youtube Porque a minha câmera Não tem a mesma qualidade Da câmera da X5 Não vou fazer a transmissão aqui Meu... Você tem que fazer O que você tem em mãos, cara Nenhuma empresa grande Começou gigante Todo mundo começa curto, cara Começa aos poucos Melhorando, evoluindo Então... De passo a passo Você vai conseguir levantar Tá, então... Você pode fazer as coisas No seu limite E as pessoas que vão te ajudar Vão entender isso, né, Vip? Pô, galera... Servidor lá Vamos dar exemplo de servidores Que eu acho que é um exemplo Que a galera busca bastante Muita gente pede para assistir o servidor Cara... O cara da Signet Sabe que você não é O Forest O cara sabe que você não é Do nave Que você não tem estrutura do nave Se você conseguir apresentar Alguma coisa para o cara Um pouquinho melhor Do que todos já apresentam Você ganha o que você quer Entendeu? Porque ele vai ver Pô, galera... Interessante, velho Os caras chegaram com um negócio aí Que, meu... Nem os caras de tal time Ele tem Achei da hora E outro ponto Eu acho que o cara recebe Quantos e-mails de times? Quantas pessoas não querem Ter o conforto De ter um servidor E não gastar com isso? A primeira coisa Que você tem que pensar É que você tem que conquistar Então Se você tem lá O Thiago da Signet Um cara que está Sempre presente Com a gente da Games Academy O cara está Envolvido na área Beleza Então como que eu vou Conquistar o Thiago? Entendeu? É isso que vocês têm que pensar, velho Exatamente De que forma? Por exemplo Ah, eu vi que a Signet Tem uma falha X Que a Signet precisa disso Poxa, então ajuda ele, cara Porque todo mundo reconhece isso A gente está cansado De ajudar as pessoas E isso vem e volta A gente nem espera isso Mas isso acontece Então comece a ajudar também Que uma hora Essas empresas vão olhar Para você e falar Poxa, olha que bacana O cara, cara, assim Quem está presente Com a gente da Games Academy Sabe muito bem disso Que a gente reconhece As pessoas que ajudam E isso Qualquer empresário Qualquer empreendedor aí, né Ele vai saber reconhecer Exatamente, galera Bom, esse papo é interessante A gente falou bastante Sobre o que você tem que pensar Fora do game Falamos bastante Sobre o que você tem que pensar Dentro do jogo É hora de se organizar É hora de se organizar